Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Léo Antônio de Jesus, faz tempo que eu não faço reciclagem. Posso ser vigilante ainda? Claro, você é vigilante. Você fez seu curso, o seu curso tem uma validade de dois anos e está vencido. Mesmo que tenha muito tempo que você fez o curso e não recicla, o seu curso está ali. Você só tem que renovar ele, beleza? Curso você faz uma vez só na vida. Reciclagem você faz em dois anos. Então você vai pegar seu curso, seu certificado lá do curso, vai lá na escola de formação e se matrícula na reciclagem do curso de vigilante. Pode voltar para o mercado, beleza? Beleza? Você vai pegar seu curso, vai lá na escola de formação e se matrícula na reciclagem do curso, vai lá na escola de formação e 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 vai lá Obrigado.